Ei! Fala galera, tudo bom? Eu fiz com vocês, eu sou a Lisboa da Tegame E gente, estamos aqui para jogar mais um dia Bad Wars E, gente, hoje não teve entrada aqui, eu ganhei mil moedas, três mil Eu gastei e eu ganhei uma skin aqui que é muito legal Então por isso que eu não fiz entrada, porque eu quero muito mostrar ela pra vocês E gente, já deixa o like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E a skin acabou de passar, não foi agora, ainda mais Gente, é a skin do Capitão América Exato, gente, eu consegui no sorteio a skin do Capitão América Eita, agora eu botei, foi errado, pronto Então vamos lá jogar Bad Wars E esse vídeo vai ser de 20 minutos, senão eu vou ficar pausando, claro, né, pra não ficar chato pra vocês Então vamos lá Vamos, 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 vai começar o Bad Wars Ai, no negócio lá que você pode soltear É, eu tinha ganho a TNT e também LAN Então você só vê um videozinho rapidinho, não é rapidinho não, né Ai você ganha essas coisas, né É, na verdade é muito bom, cara, você já pode ter enderpeel É, TNT, mas como é sempre o último que você pega Então como o meu último foi a LAN, então meio que eu tô com a LAN, né Então a TNT foi pro ralo Não Não tem só nós dois, não Que a verde tem cinco Cara, não me abandona Gente, eu vou pausar aqui, né, pra não ficar anunciado pra vocês Gente, eu tava protegendo aqui a câmera, acabei caindo Eu só voltei que a verde tá atacando a gente, gente Olha a verde tá atacando a gente, gente Ai, essa foi boa Nossa, eu tô precisando de uma bola de fogo Uma velha e boa bola de fogo Eu tava achando que aquele cara vai sair Meu Deus, eu tô precisando de uma bola de fogo Meu Deus, 40, vem 40, vem 40 É, vai ter que ser na raça mesmo Vem, 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 vem Meu Deus, eu tô precisando de bola de fogo Mas se eu ficar lá, ele vai vir Eita Se eu ficar lá, ele vai vir, né Ferrou O cara poderia pelo menos ajudar, né, gente Vem Vem, vem Se ele saiu, eu saio Tô precisando, vai 40, 40, só mais 4 Ah, que que tem, nossa, meu Deus É Eu não sei que seria melhor eu acabar com a ponte dele Ou ir lá Caramba Verde tem 4 Ó, quer saber Sair dessa partida, né Meu Deus Que Estrelas Vamos de novo, né, gente Caso aqui se for pessoa ruim Aí não dá certo Eu quero que os dois saíram, né Então eu vou pausar aqui Quando alguma coisa interessante acontecer O meu time foi bom Eu volto Gente, eu encontrei o elenco aqui no Vingadores Caramba Tem Homem de Ferro ali Tem outros Capitões Américas Mas eu sou original Caramba Peraí, eu também tenho escudo Não, não tem escudo, não Amarelo 4 Tomás que ele não me abandona E, gente, eu volto quando tiver novidades Gente, já estão fazendo ponte Então, isso quer dizer que eles são bons Pronto Uma tesoura, né Que é essa aqui da última vez Não tive tesoura pra Com Com Ah, que susto Achei que era inimigo Mas eu volto quando alguma coisa legal de fato acontecer Ah, eu tava juntando No Pra eu conseguir Colocar madeira Mas pelo visto ele já conseguiu, né Olha, algum vacilão deixou É um ouro aqui no baú, né Mas eu já peguei Então eu volto de novo Ih, gente O nosso time já tá com a espada de diamante Era só isso mesmo É, gente Parece que a verde já vai ser eliminada Daqui a pouco A vermelha tá atacando eles Olha E olha Quem tá atacando aqui A vermelha Ai, gente Gente Meu Deus Isso vai ser Tenso Finalmente uma luta, né No dia Ó Ai, ai Eu ataco Se eu não morrer agora Vai matar ele Eu quebro a cama deles Ferrou Tchau Vai, 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 vai Ah Quase 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 Eu acho que Se a sua espada não tiver Encantação Você não consegue quebrar a cama Então De todo jeito Não valeu a pena Nossa, gente Eu tava atacando O vermelho Chega por trás Mas me Me bateu Eu acho que eu vou reforçar A cama agora E já volto Quando a net Vem reforçada Olha Eu voltei Só por causa Que eles melhoraram A espada Poderia ser picareta Pra gente Não eliminar Aquela Vermelha, né Mas tá bom De todo jeito Gente A azul Já foi eliminada E daqui a pouco Eu vou ver Se eu conseguir ir lá E matar eles Mas eu vou tentar E a cama Já tá bastante Protegida Gente Eu já acabei Aqui de proteger A cama Eu até coloquei Uns vidros Aqui Que são bem fortes E agora Tá na hora Da ação Achei que ele foi Se dá É da verde Caso que O nome lá Primeiro tá em verde Então Confunde a gente Essas coisas Agora Vamos parar De enrolação E E agora Pra parte Mais legal Do bad words Os ataques Primeiro, né Eu tenho que melhorar A picareta aqui Pegar esses Diamantes Mas se eu não me engano É É dois É dois Tá certo É dois São dois mesmo Vai dar certito Aí eu já elimino Aquela vermelha Que tá Né Que já é nosso inimigo Desde o Desde o início Pronto Agora sim Gente Agora sim A gente tá falando A mesma coisa Agora Pegamos uma espada Aqui Colocamos ela No baú Viemos Pegamos aqui Pegamos Uma bola De fogo Muito bloco Se a gente Precisar Também Porque bloco É importante E vamos Pro ataque Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá na hora De esquentar Meu Deus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Eles melhoraram Muito Eles estão Com madeira E Ah é Vou explodir Essa ponte Cara Eu vou explodir Essa ponte Você não vai poder Ir mais pro meio Já pensou nisso Sem Sua preciosa Esmeralda Ai ai Parede Que legal Hein cara Massa Toma Toma Ih Destruiu Só foi a parede Mas não tem problema Toma sua preciosa Ponte Aqui Tchau Meio Tchau É Sei lá As outras coisas E eu já Vou Gente Já quebrei A ponte Deles Agora E agora Eu já volto Também Né Ah Ali Tão Da vermelho Olha Pelo visto Eu não sei Como ele morreu Mas esse Da vermelho Daqui Tava É Fortinho Né Agora já tem Proteção É Ele caiu Olha Gente Quem Voltou Correndo Pro meio Calma Espera Oi Ah Foi bom Demais Gente Agora que eu percebi Que eu tava com 14 ouros E eu consegui Comprar Um arco E 8 flechas Cada Eu acho que é 4 flechas São É São É São Agora eu esqueci Dois Dois Horas E eu já volto Quando tiver Notícias Gente A verde A verde Está Eliminada Isso quer dizer Que nós Temos Que matá-los E são Dois E esses dois Ai ai estão aqui no meio Maldito Ah Nossa Eu não tinha percebido Que eles estavam aqui Caramba Que má sorte Eu não sei porque ele pegou Esse picarei de diamante Mas não Precisava Né Mas de todo jeito Foi bom É É Gente Foi bom ter um arquinho De vez em quando E Já volto Só A gente é vermelho E agora É a final Ou acho melhor eu Não Agora eu vou parar de voltar Casque Eu já tô pausando Muito O vídeo Tá com pouco tempo Então Tô precisando É Tô precisando Fazer mais coisas Ah Dali que eles estavam vindo Todos da verde Foram eliminados Ah Gente Agora vocês vão ver Ah Ele é da amarela Ele é do meu tio Agora Eles vão ver Aí eu tinha uma espada lá Né Mas No baú Mas agora Só agora que eu lembrei Oi gente Vocês querem uma cenoura? Eu quero também Vocês querem mesmo? Vocês querem? Legal Eu também quero Gente Que anabaga É que bomba Ganhamos Ganhamos Uhul Não tô nem importando Que eu ganhei Ganhamos Ganhamos Agora é só matar Esses caras E ganhamos Quanto que é um Eu acho que é quatro Uma espada Né E diamante Agora vamos Vamos com tudo Pra cima deles Agora sim Assim que se faz Moleque Comprar isso Nossa Agora eles vão ver Agora Eles vão ver O poder Dos Dos Lisboetinhas Eles vão pagar Na verdade eu não sei Por que eles vão pagar Mas Agora só Protejar É eu não sei Eu acho que eles não vão querer Vim E Agora sim Normalmente eles estão Se protegendo Todo Caso que eu Nossa Foi um combo De bola de fogo Bota combo Nisso Caramba Foi um combaça O outro cara Tá com um Eu taquei duas E Não sei como que a cama Dele destruiu Não sei se na nova atualização Agora a cama Destrói com explosão Não sei Bem na hora que eu já ia Ia Não Toda hora que eu me entupo De coisa As pessoas acabam Ih Só tem ele agora Carinha Eu faço questão De te matar Oi Oi Eu faço questão De te matar Nossa Eu odeio Quando a bola de fogo Trava Não Eu odeio Dá uma raiva Vai dar uma raiva Vocês não tem noção Você vai lá É na maior vontade O que que acontece Bola de fogo Trava Eu ia pegar o sujeito Pelas costas É Nossa Será que ele vai acertar Agora vai tá No babatá de bola de fogo Enquanto ele vai Eu vou por trás Pra matar ele Vamos 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 Tudo é pra ir na tela Frontal E aparecer lá Victory Nossa Meu Eu vou festejar Que batalha Que batalha Que batalha Nossa Eu também Fui muito bom Eu tirei o meio deles Eles Só tinham os diamantes Então Foi muito Uma boa ideia Ele tá lá Foi uma boa ideia Ele tá invisível Maldito Ele tá invisível Ele tá invisível Ele quer brincar Ele quer brincar Ele quer brincar De homem invisível Então tá bom Ah então tá bom Já que ele quer brincar Vamos brincar Junto com ele Né gente Vamos brincar Por que não brincar Ai ai É muito bom Brincar Né Com as pessoas Eu não sei Se eu compro TNT Né Ó Dois Agora eu já vou Lá no meio Pegar mais Né Caso que Aí eu já vou Tocar TNT Nele Não Eu vou colocar Poção de pulo Já vou tacar TNT nele Se ele sobreviver Eu dou uma espadada Só pra finalizar Só pra ficar bonito Tá Só tem seis Vou conferir Aqui embaixo Agora sim Agora vamos lá Pra verde Pegar as coisas E Matar ele Dá Um apagão Não acredito Desculpa Desculpa aí Gente Eu disse Sempre que eu pego Coisa boa O que que acontece A gente ganha Caramba O cara Tava lá Com tudo Com poção E caiu Gente Pelo visto O vídeo Não precisou De ser 20 minutos Gente Já deixe seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Até a próxima